Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam um pai Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora se não quiser que eu vá E o rapaz coração duro com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Pegue esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu palito sacudiu Metade daquele couro Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho com o velhinho com o ouvido Pra não ver o neto chorando Cortou o couro no meio E pro netinho E pro netinho foi dando Quando ele chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Essa metade do couro Vou dar pro Senhor levar Música Música